Eu gosto de trabalhar na Montanha da Esperança, que além de falar do amor de Cristo, oferece acolhimento institucional e cursos profissionalizantes para a comunidade. Eu gosto de trabalhar na montanha porque é um lugar que transforma vidas de adolescentes e eu acho isso muito importante. Para mim também, como pessoa, como profissional. Meu nome é Aline, eu trabalho na Montanha da Esperança já vai fazer 10 anos. E eu gosto de trabalhar aqui porque aqui eu tenho a oportunidade de ser moldada como pessoa por causa do trabalho que é feito aqui com os adolescentes, da comunidade e os funcionários. Bom dia, eu entrei aqui em 2009, novembro de 2009 e entrei como estagiária. Então foi uma satisfação para mim estar na Montanha da Esperança. Quando eu vi que o projeto cuidava de vidas de adolescentes de 12 a 18 anos, eu percebi que eu iria gostar muito do trabalho. Não só pela parte que eu estava me formando em administração, mas sim para tentar ajudar alguns dos nossos meninos que hoje estão neste projeto. Então eu tenho uma grande satisfação, já estou quase há 10 anos neste local. Sou honra ao Senhor por estar aqui e agradeço a Ele todos os dias por a vida de cada um funcionário ou cada um colaborador que está neste local. E cada dia que passa eu amo mais essa obra. Mesmo que muitas das vezes a gente se sente aflito, triste, mas não deixamos de contribuir para o crescimento dessa obra. Então todos os dias isso me dá um prazer de estar neste local. Uma grande satisfação de tentar ajudar cada um desses meninos. Mesmo que muitas das vezes o serviço é corrido, é cansativo, mas quando nós sabemos que estamos fazendo para o Senhor, então eu desejo fazer o meu melhor.